O concurso público do Ministério da Educação já vai no terceiro dia e vários cidadãos do município do Quilambaquiás continuam com dificuldades para remeter as candidaturas para tentarem reunir toda a documentação exigida. Os candidatos afirmam que, para além das complicações que encontram para tratar o certificado da 6ª classe, com o visto da Direção Municipal de Educação, outra dor de cabeça tem sido com o facto de encontrarem também dificuldades para tratar do atestado de residência. Vários cidadãos aqui na capital continuam na luta para conseguir uma das 699 vagas para auxiliares de limpeza do Ministério da Educação. Alguns, já visivelmente cansados, anteciparam-se na corrida e chegaram mais cedo aqui na escola, 6.014, no município do Quilambaquiás, um dos locais indicados para a entrega das candidaturas. Está expectante em conseguir uma VAR? Muito, muito, muito. A sorte é minha, vou ser a primeira pessoa. Acredita que vai conseguir uma VAR? Tenho fé. Vou conseguir. Essa é a grande oportunidade que nós devemos aproveitar. Nós somos mãe dos filhos. Precisamos trabalhar para sustentar nossos filhos, para a mãe também dos filhos, ter um futuro melhor. Entretanto, se nos primeiros dias deste processo a luta era tratar o certificado da 6ª classe, agora no 3º a dor de cabeça está em conseguir o atestado de residência. Já tenho certificado, que também não foi fácil, porque algumas escolas estão mesmo carentes de tinteiro. Postular só para tirar a pauta também é trabalho. Agora, consegui, graças a Deus, mas agora o visto do diretório também é outra ginástica. A outra, também eu consegui atestado de residência e lutas. Se eu chegar muito cedo, já tem um grupo já, que já está aqui às 5, às 6 horas, atestado do atestado de residência. A orientação que veio do despacho, temos o atestado de residência e outros documentos subsequentes. Então, viemos aqui, encontramos a porta fechada, quer dizer, já não vão atender mais as pessoas, não pode. Nesse documento, não tem como me esquecer, não pode. Você encontra muitas dificuldades para conseguir essa documentação? Sim, sim, sim. Em meio às dificuldades, ainda assim, os cidadãos procuram forças e acreditam que o desfecho desta jornada, que se tem mostrado espinhosa, será de vitória. Sim, 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 sim.